No vídeo de hoje você vai conhecer as camisas de todos os times que participam dessa Série A2 de 2023, é depois da vinheta. Começamos mostrando a camisa do comercial de Ribeirão Preto, que esse ano jogou com camisas fabricadas pela Rib Silk, uma marca local lá de Ribeirão. Comercial que subiu no ano passado, foi vice-campeão da Série A3. O Juventus aqui você já sabe muito bem, você que segue o nosso canal acompanha, nós já mostramos essa camisa em detalhes, não só a Gremac quanto a branca também. O Juventus esse ano vem com uniformes fabricados pela Capa, Juventus que ganhou duas vezes a Série A2. Aí no cantinho você vê, quando tiver o troféuzinho, o ano que o time ganhou, Juventus ganhou duas vezes. O Lemense, que esse ano foi rebaixado para a Série A3, o Lemense já encerrou sua participação, usou uniformes fabricados pela Led Sports, que já vem fornecendo ao clube de Leme há algum tempo, aliás, desde que o clube ainda se chamava Atibaia, antes da mudança de sede, já era fabricado por essa marca, os uniformes e tal. O Linense usa camisas feitas pela Carilu, a camisa tradicional listrada, zebrada, bem clássica, a camisa reserva com uns grafismos diferentes. O Linense, então, usa uniformes da Carilu. A Jupe fornece uniformes para o Atlético Monte Azul, lá de Monte Azul Paulista. Aliás, esse é um dos muitos clubes que usam uniformes azuis nessa competição. Tem azul, mas tem vermelho também, é o caso do Noroeste de Bauru, que usa uniformes feitos pela RR, já vinha usando essa marca do ano passado, ano passado quando o Noroeste foi campeão da Série A3. Já o Novo Horizontino também repete a marca que já vinha fornecendo ao clube ano passado, a Físicos, que fez o uniforme auri negro muito bonito. A camisa também reserva branca, quase todos os times têm uma opção branca, aliás, acho que todos os times têm uma opção branca, né? É o caso também do Oeste de Barueri, que também, além do rubro negro tradicional, e do branco tem o uniforme azul como opção. Os uniformes foram fabricados pela Jumpe. A Ponte Preta, que caiu ano passado e busca o acesso novamente, usa uniformes fabricados por uma marca própria, a 1900. Mas esse uniforme, não se engane você, ele é fabricado, na verdade, pela Superbola. Inclusive, no lançamento do modelo atual, fica escrito 1900 by Superbola nas camisas. Outra marca de peso que fornece nessa Série A2 é a Umbro, que está presente nos uniformes da Portuguesa Santista. Mas a Portuguesa Santista também possui uma marca própria, e os uniformes que são vendidos aos torcedores, que são comercializados nas lojas do clube, são feitos pela marca própria, que se chama Briosa. Não é da Umbro, não. Outro time fornecido pela Juppi é o Primavera. Não confundir a Juppi com a Jumpe, hein? Você vê aqui que tem essas duas marcas aqui participando do fornecimento dos uniformes. Essa aqui é a Juppi, que são as iniciais de Jabuticabal Uniformes Profissionais. Mais um clube azul, o Rio Claro. Rio Claro continua também usando uniformes feitas pela Dubal, já vinha sendo fornecido por essa marca no ano passado, só mudou esse ano um modelo. O 15 de PSK bateu ano passado, vinha usando camisas feitas pela Superbola, que deixou o clube, assim como também a Superbola, deixou o Juventus. O Juventus fechou com a capa, e o 15 fechou com a Luri, que já forneceu para o Juventus no passado. Os uniformes, inclusive do 15, lembram bastante, assim, no corte, o uniforme feito pela Luri para o Juventus. Mas ficou bem bonito, inclusive o segundo uniforme tem ali uma marca d'água com uma visão panorâmica do estádio Barão de Serra Negra. Ficou legal, hein? O São Caetano, que esse ano infelizmente caiu para a Série A3, usa uniformes também fabricados pela Juppi. Eu já falei aqui e repito, cuidado para não confundir Juppi com Juppi, né? Mais um clube azul, o Taubaté. Taubaté usa uniformes feitos pela RT Sports. Essa marca já vem fornecendo para o clube do Vale do Paraíba já há bastante tempo. É uma marca ali local da região de Taubaté, São José dos Campos, etc e tal. A camisa azul do Taubaté tem a tradicional faixa diagonal, e a camisa branca tem uma faixa vertical dessa vez. E para fechar nossa lista, o Veloclube, o Veloclube de Rio Claro, tem uniformes fabricados pela EMI, ou EMI, não sei muito bem como é que se pronuncia, mas é uma marca que tem um leãozinho muito simpático como símbolo. A marca EMI Esportes, vamos chamar de EMI, né? Essa marca deve ser uma marca local também. Então é isso, a próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos juventos, que gostam de camisas de futebol, e a gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau.